Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora em uma hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita seus reis entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Senhor, 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 amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita seus reis entre as mulheres, bendita e o fruto do vosso ventre, Jesus, amém. Viva, Mãe de Deus, agora em uma hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita seus reis entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Senhor, convosco, bendita o fruto do vosso ventre, Senhor, convosco,